Tô pronto. Vamos lá. Despeite. Olá, amigos. Como estão? Está curado. O que aconteceu? Eu consegui usar o poder para tirar o vírus dentro de você. Helena, May, por que tão triste? Tem certeza que a gente tem que ir? Eu queria ficar com o Brian. Eu também queria ficar com o Brian. Você pode ficar com eles, sem mim. Sério? Vamos, Helena. O Lucas está triste. Você decide. Fica ou fica com ele? Por que você está triste? Nada. Final feliz? Fica ou fica com ele?